Após criticar Bolsonaro e declarar apoio ao Lula, ator Fábio Assunção perde o seu contrato com a Rede Globo e veja o que aconteceu. Olha, o Lula é o... ele é o escolhido da maioria da população. Pelo menos nas pesquisas a gente vê isso e a gente sente isso. Então ele tem a legitimidade do povo brasileiro. Eu acho esse ato importante porque... É um momento que existe um movimento fascista muito bem organizado, um momento que a esquerda se desestabilizou em função de tudo isso que a gente viu nos últimos quatro anos. Fábio Assunção diz adeus à Rede Globo após 33 anos na emissora. Apoiador do Lula é crítico de Bolsonaro. Na campanha presidencial ele declarou o seguinte. Nosso chefe de estado está de volta. Vamos votar pela nação brasileira. Pois é, meus amigos, a barca está afundando na Rede Globo e vários artistas lacradores, os medalhões, estão perdendo os seus contratos. Eles fizeram o L e agora estão pagando um preço muito alto. Mas afinal de contas, muitos deles ganham sem trabalhar, não fazem nada. E quem paga tudo isso é o povo brasileiro. O Fábio Assunção está muito triste com essa história. Acabou a renda fácil para ele. Ele deu umas entrevistas agradecendo a Rede Globo, mas na verdade ele ficou por conta da vida. Mas agora eu quero saber de você a sua opinião. O ator Fábio Assunção teve o que merece, sim ou não? Deixe sua risada nos comentários. Tchau, tchau.